Como podar as árvores de fruto? Nível de dificuldade, um martelo. Nos primeiros anos, a poda destina-se principalmente a distribuir os principais ramos que formam a estrutura da árvore de fruto. Em seguida, a poda estimula a produção de frutas, intervenções direcionadas que favorecerão os esporões, os ramos secundários que suportam as frutas. Irá precisar de um pano e de álcool etílico. Basta ter uma tesoura de poda e um corta-ramos, em função das necessidades, uma serra de poda e uma vara de poda com cabo telescópico. Previna-se com um par de luvas. O primeiro ano. Ao plantar, por volta de novembro, o jovem rebento do ano já está com 70 centímetros, logo acima de um broto. O segundo ano. Após um ano de vegetação, em outubro, os ramos primários começam a formar-se. Entre novembro e fevereiro, escolha quatro ramos principais para manter e elimine os outros junto do tronco. Reduz esses ramos primários para aumentar o vigor. O terceiro ano. Por volta de outubro, podemos constatar que os ramos secundários começam a crescer. Entre novembro e fevereiro, reduza os novos brotos, cortando logo acima de um broto que esteja a apontar para o exterior. Pode também cortar os lados internos, a uma altura de quatro rebentos. A partir do quarto ano, use o mesmo princípio de poda para fortalecer a estrutura da árvore. As lâminas de todas as ferramentas de poda devem ser limpas após o uso com um pano imbebido em álcool etílico para evitar possível transmissão de doenças. No inverno, comece por cortar todos os ramos mortos ou danificados. Corte perto do pescoço do ramo, que representa uma área favorável à cicatrização. Elumine também os ramos que se cruzam, aqueles que vão em direção ao centro da árvore. É necessário que o sol passe entre os ramos para uma boa exposição dos frutos. Corte também as ervas, caso existam algumas. Olhe para o fundo da árvore e procure um galho que parte do solo. Este galho, denominado broto basal, enfraquece a planta e deve ser eliminado. Em meados de março, no fim do inverno e início da primavera, o desenvolvimento dos brotos dá muitas indicações. Os pequenos e pontiagudos, denominados brotos de madeira, servem a desenvolvimento de ramos e folhagens. Mais grossos e carnudos, os brotos de flores são as premissas dos seus frutos futuros. Reduzir o comprimento dos galhos aumenta a concentração de seiva na sua base, favorecendo o aparecimento de frutos próximos à estrutura. Certifique-se de que o galho tenha brotos de flores suficientes e, pelo menos, dois a três brotos de madeira, para preservar o seu potencial de crescimento posterior. Encurta um bom terço, cortando logo após um broto voltado para fora. Em junho, quando a árvore estiver cheia de folhas, pode melhorar a produção, reduzindo os novos galhos, reconhecíveis pelo seu tom mais claro. Isso aumentará a pressão da seiva porque os frutos crescem nos galhos do ano anterior. Intervenções episódicas que mantêm as suas árvores de fruto saudáveis e com boas colheitas. Inscreva-se no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.